A curiosidade, fato, inarrado o que aconteceu ontem na zona rural da cidade de Sossego, praticada por esse conflito aí. Eles encontrou ontem, dentro de uma cocheira, um menor de 15 anos, que tem deficiência mental, é acompanhado pelos órgãos competentes e que foi comprovado ontem, através do laudo no IPC de Capina Grande, o coito que houve com a criança. Certo? Está aí. Negou, mas tem provas. O próprio irmão da vítima fragou as cenas lá de sexo horríveis. Está aí. Indignação da sociedade e da população, preso em flagrante, requerir a preventiva dele, o que foi acatado pelo juiz da audiência de custódia que acaba de ser realizada, vai permanecer aí preso. Imagina o sofrimento de uma vítima dessa, certo? Na mão de uma voz desse, dentro de uma cocheira, sendo forçado a fazer sexo. E aí, como é que fica a cabeça psicológica de uma criança dessa que já tem deficiência mental e que vem acompanhado o tratamento? Acabou a vida, tanto da vítima como de todos os familiares e do próprio cara, que isso aí é irreprovável em qualquer sistema hoje. Não se admite uma coisa dessa. Está aí. Estamos vigilantes. Se chegar a denúncia, vamos à procura. Se for para dar o flagrante, a gente dá. Se for para pedir a preventiva, a gente pede e dá um exemplo que é para ser dado. Não se admite e falam dessa natureza. A parte da Polícia Civil, por mim, está feita. A da Justiça está sendo feita. Eu queria ter o poder de pegar essa chave da série e jogar no fundo do mar para ele ficar eternamente aí preso nessa cena onde ele está e onde ele deveria permanecer para sempre. Lá dá seu recado para dar.